A minha pergunta, acho que me dirige-se a todos. É assim, durante a intervenção, todos mostraram que sabem... Quer ir também? Bom, como eu disse, todos sabem qual é o problema da representatividade parlamentar. E eu o que é que eu pergunto? Você chegou aqui e disse, ah, sabemos que os partidos políticos têm a sua responsabilidade. Eu pergunto, o que é que os vossos partidos estão a fazer nesse momento para contornar essa situação? Também criticar um bocado a sociedade cabideana. Será que os partidos políticos dão à sociedade a margem de manobra? Essas são as minhas perguntas para enquanto. Muito obrigado.